Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Não há menor dúvida que o investimento público é um instrumento de política económica e orçamental fundamental em qualquer período económico. Por maioria da razão, no período que atravessamos e no que aí virá, será uma ferramenta absolutamente decisiva para a recuperação económica e social do país. Depois de ter ficado esquecido e ao abandono, nos últimos 5 anos, o investimento público tem vindo a recuperar e prevê-se um forte crescimento em 2021 com cerca de mais 23,2%, ou seja, mais mil milhões de euros do que em 2020. Portanto, Sr. Ministro, eu quero felicita-lo, quero felicitar o Governo e quero também desejar-lhe boa sorte porque grande parte deste investimento público está sobre sua tutela direta. Sr. Ministro, eu queria fazer-lhe uma pergunta, a mesma, mas para dois temas distintos. No quadro 2.1, na página 40 do relatório do Orçamento de Estado, onde se lê investimentos estruturantes da Administração Central, podemos também ler sobre o IP3. Inscritos em 2019, 2 milhões de euros. Em 2020, 11 milhões. Em 2021, 3 milhões de euros. Num total de 147 milhões de euros. Sr. Ministro, passo lá muita vez e não andei lá, passei quatro vezes. A obra está a andar, devagarinho, com muitos problemas quando chove, com alguns problemas de sinalização, mas está a andar, felizmente. Sobre o sistema de mobilidade do Mondego, inscritos para expansão da rede, em 2020, 9 milhões de euros. Em 2021, 15 milhões de euros. Num total de 87 milhões. Em 2021, 26 milhões. Num total de 50 milhões para aquisição de frota. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se de acordo com aquilo que está programado e de acordo com as necessárias contratações públicas que é preciso fazer, se mantém a calendarização destes investimentos para aquilo que foi anunciado pelo Governo. 2 milhões. 2 milhões.